Honey, honey O meu carinho será sempre teu Enquanto me beijares com calor Eu viverei somente para ti Para o nosso amor Kiss me, honey, honey, kiss me Quero teu amor pra mim Beija-me sempre sem parar, meu bem Sem parar Assim Para o nosso amor Kiss me, honey, honey, kiss me Quero teu amor pra mim Beija-me sempre sem parar, meu bem Sem parar Assim Kiss me, honey, honey, kiss me Quero teu amor pra mim Beija-me sempre sem parar, meu bem Sem parar Assim Kiss me, honey, honey, kiss me Quero teu amor pra mim Sem parar Sem parar Sem parar Kiss me Sem parar Assim